Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas tendências que apareceram nas últimas Fashion Weeks, mas que vocês podem encontrar agora nas lojas. Já acabaram de acontecer as últimas semanas de moda, né, em Nova York, Paris, Milão, e lá a gente já consegue prever quais as tendências do próximo ano, né. E o que eu acho legal, gente, eu peguei algumas tendências que apareceram nas passarelas, tá, ou seja, elas vão bombar ano que vem, mas que já estão nas lojas. Por que que isso é legal? Porque isso quer dizer que essa tendência que você encontra agora nas lojas, mas ela tá aparecendo na semana de moda, né, quer dizer que é uma tendência que vai continuar, que você pode investir, um tipo de peça que você pode investir, que pelo menos ano que vem ela vai continuar em alta. Então eu vou começar falando das calças cargo, tá, como eu falei muito por aqui, os anos 2000, né, o Y2K, Year 2000, né, anos 2000, enfim, eles estão em alta, eles voltaram aí, estão em alta, né, estão surgindo várias tendências que remetem a esse período, e uma delas, uma das últimas, é a calça cargo. O que é a calça cargo, gente? Aquela calça mais ampla, né, ela tem a cintura um pouco mais baixa, tá, normalmente, ela tá vinha com a cintura um pouco mais baixa, mais ampla e com bolsos utilitários. E a calça cargo, gente, ela tem essa vibe bem street wear, né, quem viveu nos anos 2000 sabe que era uma calça que tinha essa pegada mais street mesmo, é mais descolada, né, não é um modelo muito elegante, mas eu acho que é uma calça muito divertida pra você brincar, eu gosto muito de contrapor. É uma calça cargo como um corcelê, por exemplo, que é uma peça que também tá na moda, que é uma peça mais feminina, mais sexy, né, então eu gosto muito de misturar esses dois estilos, ou até misturar a calça cargo com uma peça um pouco mais romântica em cima, que dê esse ar mais feminino, ou usar de maneira mais básica, mesmo com uma t-shirt, mas daí jogar um blazer por cima, sabe, pra dar esse ar mais elegante, enfim, eu acho que o segredo é você usar com peças mais elegantes, e assim é o jeito que eu mais gosto, que eu acho que mais combina com o meu estilo, eu gosto bastante, tá, a gente tá vendo várias calças cargo, eu vou deixar aqui no bloco de descrição pra vocês, alguns links de peças desse estilo que eu tô falando pra vocês, tá, então pra quem quiser comprar e tal, então assim, as calças cargo, calças cargo, eu acho que é um estilo de calça que eu vou apostar, eu acho que vale a pena sim, como a gente tá vendo, ela vai durar ainda algum tempo, apareceu em várias, várias passarelas, e eu acho que é um estilo de calça divertido, assim, pra gente pensar em possibilidades diferentes e brincar com a moda. E se tem uma tendência que continua em alta é o brilho, a gente viu muito brilho, muito metalizado na última semana de moda, tá, então essa é uma tendência que já vem depois da pandemia, né, como um reflexo daquela coisa, acabou o lockdown, as pessoas podem sair, a gente quer brilho, quer essa coisa mais festiva, né, então tem muito a ver com isso, e ela continua, a Balmain, por exemplo, desfilou vários vestidos, todos assim, no dourado, no prata, metalizado, e a gente percebe a volta também de tecidos com mais brilho, por exemplo, o cetim, o cetim que tava esquecido aí por muito tempo, a gente vai viver aí, vai começar a ver um pouco mais de cetim, mas assim, tem uma festa, uma formatura, pode investir em vestidos com brilho, paetê, tecido metalizado, muito dourado, prata também, que vocês vão tá super na moda. Ah, e o metalizado também vem em peças do dia a dia, tá? Tô vendo muita calça metalizada, blazer metalizado também, que eu gosto bastante. Outra tendência que já apareceu aí faz um tempo, e vai continuar, são os laços, gente, sim, laços, então a gente tá vendo muita roupa com detalhes de laços, tá? Essa é uma tendência que eu gosto bastante, eu gosto muito de laços, eu acho que essa tendência tem esse lado mais romântico, é uma das únicas tendências que eu vou falar aqui, que tem essa pegada mais romântica, eu acho que a moda tá indo pra uma coisa muito mais, uma vibe cool, uma vibe minimal, não tão frufru, não tão romântica, mas o laço vem aí pra dar esse toque de feminilidade, né? Mas não pensem que o laço tá sendo usado com looks muito frufru, não, tá? A gente viu muito o laço sendo usado como aquele toque realmente de feminilidade, em looks mais minimalistas. uma tendência meio polêmica, né? Que é do cinto duplo, né? Que muita gente tá usando, tá usado dois cintos, ela continua, tá? A gente continuou vendo nessa última semana de moda, é uma tendência que é tipo cintos desnecessários, sabe? Que o cinto não tá sendo usado de uma forma muito utilitária, que é, né, fechar a calça, enfim, tá usando de forma mais, tá sendo usado mais de forma decorativa mesmo, a gente tá vendo muito desses cintos decorativos. Sou hater também, eu não sou muito fã de cintos, gente. Eu, Luísa, não uso muito cinto. Até comprei agora dois cintos. Eu tinha um básico. Mas bem básico, e não vou usar dois, gente. Eu não vejo necessidade, tipo, sorry, gente. Tô velha pra isso, não vou usar dois cintos, preguiça. Uma remada, eu saio com dinheiro, mas mas tá com um, gente. Pô, tá dois, pelo amor de Deus. Nós estamos oficialmente na era dourada do jeans. Gente, o jeans tá com tudo. E, assim, o jeans, por muito tempo, foi uma, né? Ah, jeans. Uma coisa mais básica, uma coisa não muito high fashion, não muito alta moda. Gente, o jeans virou alta moda, virou high fashion. Todas essas marcas mais famosas lançaram jeans, tá? Então, a gente vê Cloé, Givenchy, Fendi, lançando designer jeans, né? Jeans caríssimos de alta moda. E, obviamente, o jeans a gente pode encontrar hoje, né? Em várias marcas muito mais acessíveis, tá? O que que tá sendo legal aí no jeans? Pensar aquela volta do look todo jeans. Então, por exemplo, um blazer jeans, junto com uma calça jeans, vocês vão ver a volta disso, daquele look inteiro jeans, que eu tenho dúvidas. Mas eu acho que vou acabar usando, gente. Dúvidas, não sei. E, ah, não tenha medo de misturar tendências. Por exemplo, as calças cargo no jeans são uma super tendência, né? Pensar naquele jeans mais diferentão aí também, eu acho que é bacana. E, sim, gente, o Barbie Corp continua. Então, aquela estética Barbie com muito pink continua, tá? O rosa choque é um dos protagonistas desse ano. E, como a gente viu, ele em muitas passarelas na última semana de moda, com certeza vai durar até ano que vem também, tá? Então, podem apostar no rosa pink, aquele rosa bem Barbie, um pinkzão. Sabe, um rosa... Se é um rosinho assim, clarinho, não, gente. Não é um rosa envergonhado, é um rosa cheguei, aquele pink. E você não precisa, tá? Usar aquele look super Barbie Corp, aquela estética tudo pink, bem Barbie e tal. Você pode usar toques pink. Uma sandália pink, um acessório pink, uma calça pink, que eu gosto bastante. Enfim, um blazer pink, um look jeans, t-shirt e aquele blazer pink. São pequenos detalhes, assim, que eu gosto bastante, que podem dar o toque mais fashion pro seu look. Outra tendência, que na verdade é um clássico, né? Mas, cada ano, ela volta um pouco diferente. Às vezes tá mais na moda, às vezes tá menos. E agora ela está, assim, vai... Uma crescente, eu acredito, que são as motorcycle jackets. As jaquetas motociclistas, né? As jaquetas de couro. Como inovar? Então, elas estão vindo, gente, com alguns shapes diferentes, né? Não... Sem muita gola, com uma coisa mais reta, mais lisa. Muita coisa oversize também, essa tendência de tudo maior, né? Tá bombando também e vai continuar. E você pode apostar nas motorcycle jackets sem ser no preto, sabe? A gente viu em alguns desfiles, por exemplo, da Chloé, no marrom, que é uma cor também que eu amo, que também tá em alta, no beige. Então, apostar também em jaquetas, em tons talvez diferentes, sabe? Mas o preto continua em alta, tipo, tá bombando e é pra sempre, né? E a última tendência, acho que a tendência é mais difícil de encontrar, assim, no momento, mas a gente encontra, assim, que são as franjas, tá? Então, a gente viu em alguns desfiles aí de Fashion Week, peças com franja, vestidos com franja, tal, tudo com bastante movimento. E a gente encontra, assim, e eu acho que franja é aquela mesma coisa, gente. Assim, olha, eu tenho 33 anos, a franja veio e voltou várias vezes, sabe? Então, é uma peça também que você comprar, você usa por um tempo, depois ela fica um pouquinho guardadinha ali, sem usar um pouco, mas depois a franja ressurge e volta à moda. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das tendências. Me contem aí quais tendências vocês já estão usando, estão loucos pra usar. Me contem nos comentários. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.